Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, vídeo de comprinhas aí da semana Ou uns 10 dias, como sempre eu faço Não gravei dentro do mercado, porque dia de semana, vocês já sabem que se eu vou no mercado tem que ser assim, ó Na velocidade da luz, porque o marido vai trabalhar e ele sempre vai comigo Porque se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é compra sem o marido, gente, meu Deus do céu Mês passado eu e a minha mãe caímos nessa besteira de fazer compra, nós duas juntas Aí foi o Gabrielzinho, a gente buscou ele na escola e fomos fazer compra Meu Deus, gente, o céu, pensa numa canseira que foi A gente vai normalmente em mercado de atacado, que não tem sacolinha, aí piora, né? Nossa, foi um caos, foi um caos E aí eu e ela, compra das duas ainda por cima, se a compra de uma só ainda lá vai, né? Mas eram duas compras pra nós duas Ah, não, eu ficava assim pra ela, vou fazer birra que nem criança, vou me jogar no chão e eu quero meu marido Pra poder me ajudar, porque, gente, o Tiago quando vai junto, e meu pai também, quando tá junto É... já vão arrumando, sabe? As compras, então, assim, vai ficando mais leve, né? Os dois fazendo do que, tipo, uma pessoa só fazendo Ah, foi um caos, então Hoje foi dia de semana, o Tiago foi junto Então, aí só que tem que ser muito rápido, né? Por conta do trabalho dele Então, por isso que eu não gravei dentro do mercado, mas vou mostrar todos os itens pra vocês Mostrar o valor no final da compra Vou pedir pra vocês deixarem o like, porque eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo Então, deixem bastante like, porque aí eu continuo entendendo que vocês realmente gostam E eu continuo gravando esse tipo de vídeo Eu amo ver compras das pessoas Falei pro Tiago, inclusive, que dentro do mercado, gente, eu sou aquela Maria Fifi que fica assim, ó Olhando o carrinho dos outros Pra ver, sabe? O que o pessoal leva Às vezes eu vejo uma coisinha diferente que eu, às vezes, eu não vi A gente, às vezes, tá acostumado a fazer compras sempre igual A gente, às vezes, não presta atenção em outras coisas diferentes do mercado, né? Tá assim, ó, no carrinho, eu falo, hum, o que que é aquilo? Não sei o que tá E aí, aquilo ali, eu vou e olho Enfim, Maria Fifi, quem mais é assim? Me conta Então, vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e bora Vamos ver, porque eu tenho tanta coisa ali pra arrumar, gente, olha É muita coisa E hoje eu vou mostrar pra vocês depois de organizar a linha do armário, enfim Do jeitinho que vocês gostam Dei uma organizada aqui pra poder mostrar pra vocês Então, vamos começar por aqui, ó Aqui tem suquinhos Esses de caixinha E aqui em casa a gente gosta de fazer suco natural Mas eu gosto de ter esses suquinhos na joalhinha também Gabriel gosta Gabriel não bebe refrigerante Mas assim, gente, eu sei que não é saudável Então, tipo assim, tanto faz, né? Não faz bem, mas assim Vamos equilibrar, né? Ele come bem Come outras coisas Então eu deixo ele tomar esse tipo de suco Aqui tem Bolachinha Clube Social Que ele também gosta Aí aqui tem arroz A compra aqui de casa nem sempre é igual Depende do dia do mês Me conta, na casa de vocês também é assim Tem coisa que eu compro agora no começo do mês Por exemplo, arroz Feijão Mas aí tem coisas que no decorrer do mês Aí a gente vai mudando, né? Não vou comprar outro arroz Porque aqui em casa a gente gasta um pacote só Então é um saco só no mês inteiro Então a gente não... Mesmo que eu volte no mercado, né? Provavelmente eu vou voltar Até o fim do mês, né? Porque hoje já é dia... Hoje é dia 4 ainda Então, tipo assim, começo do mês Eu compro essas coisas mais básicas, né? Mas depois no decorrer do mês Eu não preciso comprar mais Então, dependendo do vídeo Qual que eu faço pra vocês aqui Dependendo de que dia do mês que é A compra muda um pouco Aqui é açúcar Não tinha de saco pequeno Lá normalmente eu compro de saquinho De 1 quilo ou de 2 quilos Mas não tinha Só tinha de 5 quilos Aí eu trouxe E aí o bonito do meu marido Rasgou sem querer Na hora que foi tirar do carro E aí eu passei uma fita aqui, ó Pra evitar de... Né? De sair vazando pra todo lado Então Foi o açúcar O arroz Aí aqui tem um feijão Eu gosto bastante dessa marca de feijão Faz tempo que eu compro dela Dessa marca Eu gosto do feijão branco também Da marca, dessa marca aqui Mas a gente deu uma enjoada Do feijão branco, sabe? Então aí a gente comprou o carioca E tem um feijão que eu adoro Que é o bolinha Eu amo feijão bolinha Mas não é sempre que eu acho Então Dessa vez a gente comprou esse Aí aqui tem uns refrigerantes A gente anda muito agora nessa... De comprar refrigerante pequenininho Ao invés de dois litros A gente compra também Mas a gente gosta desses menorzinhos, sabe? E aí aqui eu comprei algumas garrafinhas Latinhas Inclusive da Coca Zero Que é a que eu tô tomando ultimamente Eu troquei o refrigerante normal Pelo Zero Aí aqui tem um... Ketchup Meu marido gosta pouco, né gente? Olha o tamanho do ketchup que ele pegou E aí aqui Guaraná de vidro Gente, essa Guaraná é uma delícia Me lembra muito a infância, sabe? O gostinho dela Eu gosto bastante Aí aqui tem umas bobeirinhas, né? Miojo A gente não é de comer muito miojo Mas eu gosto de ter As crianças às vezes pedem, né? De vez em quando E às vezes a gente usa O macarrãozinho, sabe? Não faço com o temperinho dele Às vezes eu uso pra fazer Outro tipo de macarrão Quando a gente às vezes quer comer Tipo, eu Só eu quero comer macarrão E aí eu não vou pegar E cozinhar macarrão Eu normalmente pego esse macarrãozinho aqui E faço o molho que eu quero, sabe? Eu gosto desse... Do macarrãozinho do miojo Esse macarrãozinho mais fininho, né? Antes eu achava no mercado Uma embalagem grande Desse tipo de macarrão, sabe? Sem o temperinho Só a massa mesmo Mas eu nunca mais vi A gente tinha hábito de comprar bastante Porque a gente gosta desse tipo de macarrão Desse mais fininho Aqui leite Creme de leite Que eu ando gostando bastante Desse creme de leite da Itambé Faz um tempo já que eu tô usando dele É um creme de leite mais grosso, sabe? Então pra fazer cobertura de bolo Ou pra usar, pra fazer estrogonofe Ele fica mais cremosinho, sabe? Porque ele é bem grossinho Não é aqueles cremes de leite mais aguado Aí aqui tem duas latas de leite condensado Pipoquinha de micro-ondas O melhor pão da vida É esse artesano, gente Eu amo esse pão Esse e aquele artesano na chapa Que tem cheirinho de manteiga, sabe? Mas aquele lado é uma enjoada do cheiro dele O cheiro dele Incendeia a cozinha inteira E aí dessa vez eu peguei o original, né? Sem ser o... Com esse cheirinho de manteiga A uva A uva tava na promoção Aí eu comprei duas embalagens Uma lasanha Gente, eu tô achando mais fácil Desse jeito que eu tô fazendo dessa vez, sabe? Eu tô desembalando aos poucos Colocando aos poucos aqui Aí eu mostro pra vocês Já guarda o tanto que tava aqui Vou, desembalo mais um pouco Coloco aqui Tá sendo mais fácil, sabe? Pra guardar do que Deixar primeiro tirar tudo Do... Sim Das embalagens, sabe? Pra depois guardar tudo de uma vez Já fica a dica pra vocês É ir desembalando e já ir guardando Porque aí já faz um serviço só, né? Assim, aos pouquinhos, né? Vai sendo mais rápido Então aqui tem uma massa de lasanha Que eu quero fazer Eu amo essa massa de lasanha, gente Que tem essas ondinhas Mas não fica muito assim, não, sabe? Igual tá aqui Mas eu gosto Fica mais bonita a lasanha, sabe? O pedaço da lasanha Do que aquela massa retinha Farinha Eu comprei duas Mas na verdade Eu não precisava de duas Eu tenho uma na geladeira ainda Fechada Vocês sabem que eu guardo na geladeira Pra evitar de dar bichinho E... Eu não deveria ter comprado duas Mas enfim, né? Dentro da geladeira não vai estragar Comprei uma coisa Que eu nunca tinha comprado antes Me conta se vocês já compraram Que é atum Em pedaços Nunca comprei atum em pedaços E vou falar pra vocês Por que que eu comprei Eu vi patrocinado aqui no YouTube Inclusive Um anúncio De uma marca de atum Não sei se era coqueiro A pessoa tava fazendo um macarrão E jogava os pedaços do atum Em cima do macarrão Gente, me deu uma água na boca De ver aquilo Que eu falei pro Thiago Vou comprar pra tentar fazer O macarrão do comercial É... E aí eu comprei também Um ovo maltine Comprei aqui Azeite Na verdade não é azeite Né? Isso aqui é... É composto, né? O azeite tá custando um rim Então assim Aqui em casa a gente não liga tanto Eu que gosto um pouquinho mais Na hora de temperar a salada E aí O Thiago inclusive até prefere Quando é assim Porque ele não gosta Do gosto do azeite Muito forte, né? O azeite O extra virgem Acaba sendo mais forte Então ele gosta Desses mais compostos assim E aí Inclusive Eu não sei Quem entende mais aí De azeite Todos os óleos compostos Que eu vi lá Eram tipo 5% Só de Azeite Esse aqui Não tá focando Mas é 30% E custou 11 reais E ainda de vidro Achei que super valeu a pena Os outros Além da embalagem A ser de plástico Era só 5% De... De... Como é que fala? Do... Do azeite Então assim Se realmente Se realmente for verdade A embalagem Achei que isso daqui Compensou Aí aqui eu comprei molho Eu gosto bastante Desse salsarete Mas eu amo Gente Esse aqui Ó Passata Gente Esse molho aqui Ele é maravilhoso Tá vendo aqui Ó Ele é vermelhinho Desse jeito mesmo Gente Se vocês nunca usaram Usem Depois vocês vêm aqui Falar pra mim O que vocês acharam Porque ele é maravilhoso Simplesmente perfeito Não tem como você errar Fazer qualquer receita Que vai molho Você usando esse molho aqui Aqui tem um pãozinho Brioche Eu nunca comprei Pãozinho assim Mas me chamou atenção Tá com uma cara tão boa E ele tá tão fofinho Aí eu trouxe também Aqui macarrão Eu amo Os macarrão da Barila Os macarrão Ficou doído Né gente Vamos ver Os macarrões Da Barila Eu gosto bastante Dessa marca Então eu comprei aqui O espaguete O parafuso E o pene Aqui dentro da dispensa Tinha mais duas embalagens Então por isso Eu comprei só três Aí aqui tem Umas bolachas Recheadas Ou biscoitos Né Vocês quem decidem Aí O Thiago gosta bastante Dessas daqui De cereal De aveia Aí aqui tem Batata Banana Cebola Aí aqui tem Limão Para eu temperar A minha salada E Pera E tomate E uma cartela De ovos Aí aqui os produtos De limpeza Barra De higiene Esse mês foram Pouquíssimas coisas Que eu precisei comprar Gente Porque aqui em casa Já tinha bastante coisa Então assim Bem pouquinha coisa Aqui ficou faltando De eu mostrar Os negocinhos da Nina Que eu misturo Na comidinha dela Já mostrei para vocês Aqui tem Sabonete líquido Para eu abastecer O dispenser Lá do banheiro Aqui tem sabonete Eu amo Essa linha da Frances Eu acho maravilhosa E esse cheiro De amora E esse de manga rosa São meus preferidos Gente Eu vi que lançou Outros Mas lá no mercado Não tinha Só tinha de capim e limão Capim e limão Eu e o Thiago A gente não curte tanto Esse cheiro Então Comprei esses daqui E o Thiago Viu esse daqui Que parece uma bola Gente O negócio é enorme Olha o tamanho Esse aqui Acho que ele é 150 gramas Olha o tamanho Esse sabonete E ele é de Flor de cereja É isso Deixa eu ver Isso Flor de cereja A fragrância Gente Parece que é bem cheiroso Mas eu nunca usei É da Davane Me conta se vocês já usaram Depois eu conto A minha opinião Pra vocês Se você já usou Coloca pra mim nos comentários Tinham outros cheiros Lá também Mas como eu comprei Pra experimentar Eu comprei só um Que vai que a gente Não curte tanto Aí aqui eu comprei Uma pasta de dente Pro Gabrielzinho Saquinho de lixo Papai higiênico Também comprei Um pacote menor Porque ainda tem bastante Lá no banheiro E eu falei pro Thiago Né gente Saco de lixo Ó Esse saco de lixo Aqui é de lavanda Ele é roxo Me conta se vocês já usaram Eu falei pro Thiago Num dia você é jovem No outro você tá o que? Comprando Saco de lixo Com perfume Gente do céu Me conta Se vocês já usaram Esse daqui Fiquei curiosa Pra testar Tentei cheirar Pela embalagem Tem cheiro de nada Então não sei Se eu caí no conto aí Né Se realmente Tem cheirinho De alguma coisa Mas depois eu conto Pra vocês Minha opinião Eu nunca tinha nem visto Nunca prestei atenção Normalmente saco de lixo É o Thiago Que pega no mercado Então normalmente Eu não presto atenção E hoje Eu que fui pegar Então Acabei Acabou me chamando A atenção Né Eu amo lavanda Então aí o desenho Me chamou a atenção E aí eu trouxe Pra testar E aqui Coisinhas de geladeira Né Que na hora que eu cheguei Foram as primeiras coisas Que eu guardei Né Pra não ficar descongelando E agora eu tirei aqui De novo Pra poder mostrar pra vocês Então aqui tem um saco de Filezinho de frango Sassami Eu gosto bastante De comprar assim Nesses sacos Que já vem todo soltinho Dentro Ó Porque aí eu só Abro e pego Só aquilo que eu realmente Vou usar ali Não preciso descongelar O saco inteiro E esses saquinhos aqui Eles são daquele zip Né Dá pra você fechar depois Eu gosto Prefiro comprar assim Sabe que comprar aquele Pacote congelado Tudo grudado Que aí te obriga Você a descongelar inteiro Sendo que às vezes Nem sempre eu vou usar O pacote inteiro Aliás Na maioria das vezes Não Não vou usar inteiro Então não tem porquê Né Um açaí Do Gabriel Bacon Eu gosto de comprar O bacon assim De um quilo Ó E ele já vem Todo picadinho Açaí Ai gente Ele ama Inclusive já comeu Tá Tá aberto já Na hora que ele viu Que eu trouxe Primeira coisa Que eu já quis Aí aqui tem Uma Linguiça Tiago gosta bastante Pra fazer na Airfryer Aqui tem Iogurte Comprei esse daqui Que eu nunca tinha visto Porque assim Eu e o Tiago A gente tem Verdadeira paixão Por esse daqui Ó Que é o de Morango Que tem o morango Aqui por baixo Inclusive eles mudaram A embalagem A embalagem não era assim E aí eu vi Esse daqui Que tem frutas vermelhas Aí eu comprei também Pra experimentar E esse aqui O iogurte Ele é Iogurte Tradicional Né Branquinho Não é de morango Igual esse Aí aqui tem uns frios Tem lombinho Lombinho não Gente É peito de peru E mussarela Que aqui em casa Consome muita mussarela É uma coisa que tipo Eu até gosto De comprar mais Sabe É Em pedaço Grandão Que eu vou porcionando Mas dessa vez Eu comprei só Fatiado E aí comprei também Um pouquinho De salame Que aqui em casa O pessoal gosta Mas é uma coisa Que eu evito Comprar sempre Mas dessa vez Eu Eu comprei Vou mostrar pra vocês Aqui como que ficou Eu sempre mostro Pra vocês Que eu guardo Aqui em cima Vou repondo Depois os potes As coisas aqui Por baixo Então Aqui em cima Eu pego Coisas bem pontuais Só de vez em quando Que eu subo aqui Pra pegar alguma coisa Então lá em cima Eu deixo O açúcar Macarrão O arroz Tá aqui Tem feijão Aqui também Tem uma farofa Aqui Mas eu tenho Uma aberta Na geladeira Lá atrás Tem um óleo Mas tem um Aqui embaixo Também Então Ele ali em cima Não vai me atrapalhar Que tem azeitona Aqui embaixo Tem Latas Então tem leite condensado Lá atrás Tem milho Tem atum Tem os cremes de leite Os molhos O arroz Que tá aberto Mas também Eu tenho aqui Arroz Nesse pote Aqui Esse pote aqui É de arroz E aqui dentro Eu tenho um outro pote De arroz também Então Desse lado aqui Ficou assim Desse lado de cá Eu deixo As bolachas Achocolatadas Ficam todos aqui Os miojos Ficam ali Pipoca também Deixo aqui Encoçadinho Então assim Gente Eu dei Meio que uma Setorizada Aqui tem Itens básicos Arroz Feijão Açúcar Óleo E aqui Tipo As porcarias As guloseimas E aí Nessa outra Portinha Aqui É onde Eu deixo O leite Os leites Ficam Ficam Aqui Foquem pra mim Quanto que vocês Acham que deu Essa compra Eu falo que Hoje em dia Sem tá reclamando Tá gente Eu só tô Comentando É Antigamente A gente gastava Esse valor aqui A notinha Vinha uma notinha Grande Sabe Você conseguia Às vezes Encher o carrinho E eu Assim Ando percebendo Que tá cada vez A gente tá cada vez Trazendo menos Coisas E gastando A mesma quantia Né Então assim É muito triste Ver Essa situação Mas assim Como eu disse Eu não estou reclamando Graças a Deus A gente tem pra comprar Mas eu fico Muitas vezes Pensativa Em quem não tem Sabe Como que tá se virando Com as coisas Do preço que tá Porque tipo assim Não dá pra entender Né Uma notinha Tão pequena Olha aqui É pequena a notinha Pra dar Todo esse valor aqui Todo mês é assim Né Mas a gente não consegue Se acostumar Né Com os preços Desse jeito O Thiago Hoje Quando a gente tava Saindo do mercado Porque como ele tava Embalando Né Então quem fez O pagamento Ali no caixa Fui eu Ele nem se atentou Enquanto tinha dado E aí a gente Indo pro carro Ele me perguntou Quanto que deu E na hora que eu falei O valor pra ele Ele ficou assim Confere a nota Porque a gente Não comprou nada Se você for parar Pra pensar Não tem assim Tanta coisa O carrinho não tava Cheio O carrinho não tava Nem cheio E pra ter dado Esse valor Né Mas não A gente confere a nota E a gente percebe Que tipo É isso mesmo Que as coisas Realmente estão caras E deu 614,98 Eu lembro que Esse valor Antigamente Era uma notinha Assim ó Bem extensa Né Agora não é mais Mas enfim Vai fazer o que E esse foi o vídeo Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Me conta aí Como que é Na cidade de vocês Como é que Os preços estão Parecidos Eu não falei Preço de cada coisa Mas vocês viram A quantidade que eu comprei Né Quanto deu Então mais ou menos Vocês tem uma noção É Isso aqui eu falo Que tá um absurdo Né Tipo Esse é composto Mas gente O azeite Eu acho que é o maior É o maior item Que a gente consegue ver O maior aumento Na verdade É o item da compra Que você consegue ver Tipo um valor absurdo Que antigamente não era Que antigamente não era Esse valor Né gente Eu lembro que antes A gente comprava Azeite mesmo A extra virgem E assim Eu comprava Às vezes duas Embalagens no mês Pra já deixar Sabe Estocado E agora Tipo Quem realmente Gosta do azeite Né Aqui em casa Eu já falei pra vocês O Thiago prefere esse Porque não tem aquele Gostão forte Mas quem gosta mesmo Tá penando Né Porque Tá muito caro Mas é isso gente Espero muito que vocês Tão gostado do vídeo De hoje Eu pedi pra vocês Deixarem bastante like Nesse vídeo Deixarem algum comentário Pra mim Comentem se vocês acertaram O valor da natinha Me conta na cidade De vocês Como que tá o preço E qual o item aí Que vocês acham Que o preço tá Absurdo Perto de antigamente E é um antigamente Que nem é tão antigamente Assim né gente Foi esses dias aí Que as coisas eram mais baratas Enfim É isso gente Tchau tchau E até o próximo vídeo